O maior desafio da educação no Brasil e no mundo chama-se saúde psíquica. O adoecimento psíquico da humanidade é um problema, que não é um problema da educação nem da escola. É um problema humano. Só que esse problema atinge cada vez mais crianças cada vez menores. Depressão, suicídio e automutilação, infelizmente. E esse problema que é social, não é da educação, hoje atinge a escola de uma maneira tão intensa que esse é o maior desafio. Porque ele é um desafio não só de alunos, mas também de professores e gestores. Então produzir saúde psíquica é o que há de mais valoroso e importante na educação hoje, eu não tenho a mínima dúvida. A pauta da saúde mental nas escolas, ela já está inserida, porque ela faz parte do desafio diário de professores, de alunos que se automutilam, de alunos que não conseguem entrar em sala e ficam na porta e voltam, de professores que pedem licença porque não conseguem entrar em sala, excelentes professores inclusive. Então já está colocado o problema. E a solução não passa por competências socioemocionais, porque isso é um processo que acontece no Brasil há bastante tempo e não produziu nenhum resultado. É mais uma coisa enquadrada que se coloca dentro do processo educativo como uma caixa. E saúde psíquica não se resolve com caixas. Resolve associando as secretarias de educação às de cultura. Assim se resolve a saúde psíquica. Trazendo arte para dentro da escola. Não por meio dos professores de arte, porque eles também estão sofrendo, mas por meio de artistas. Então você inserir artistas que trabalham já ou podem trabalhar com a secretaria de cultura. Dentro da educação traz vida para a escola, para o espaço escolar, para alunos, professores, gestores, funcionários. É essa vida que a escola precisa. Alunos e professores motivados produzem educação. O contrário é a repetição de um processo de adoecimento, infelizmente. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?